O seu rumo na Santa Rosa Verde, off, llama 736-4155 Curaça ao mar, o sonho na realidade La Terrasa Restaurant Located at the Clary Hotel and Suites were the most exquisite international food and the best of the Italian cuisine La Terrasa Restaurant invites you to enjoy the true Napolitan pizza La Terrasa Restaurant Get the good stuff Wake up everyday with energy and enjoy Power Time The best sections of exercises to shape up and stay healthy led by Juno van den Berg And in the defensive moves Mashi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e é medo, não é queita. Dicam, para sobra que é comissão que está emana, é dono de trabalho, que não quer dizer, é dono de trabalho e aí, talvez você traja um comissão que manda com outra dona por bem queira. Sei que mesmo é um monstro, que não quer dizer. Sim, mas Chacho, agora não se realiza assim. É a alternativa, para que o emprego da Índia aqui, toma um decreto e vai para o lugar. Mas, ao final, não tem que chegar a uma resolução, que é uma hora de trabalho da Índia que não está atrás, para solucionar o problema. E assim, não pode ir se não tem diálogo. Pois se há, você avisa, não, mas o diálogo tem caso que porta um problema, então eu me aviso, bom, é a alternativa aí, tá? Busca um decreto para que o emprego da Índia. Mas isso é verdade? Bom, eu não admiro outra solução, pois nós podemos colocar um decreto para que o emprego da Índia não perdeu o trabalho de forma. Mas você precisa procurar que o emprego da Índia não perdeu o trabalho de forma. Mas você precisa procurar que o emprego da Índia não perdeu o trabalho de forma? E não, 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 não. Dizem que o emprego da Índia não perdeu o trabalho de forma. Pois nós temos que atender o problema. Mas o problema, que é de imenso monstro... o menê George, então, não pode ajudar nada em meu trabalho. Essa é a gente de Imanha, essa é a gente de Doanã. O menê está papilhando a língua de Doanã, todo o trabalho físico vai ser bem, e isso é a língua de Doanã, é que ajuda a Doanã, então, vai ajudar em meu trabalho. Muito obrigado. Bom... Ah, bom... Hello? Hello? Bom... Me atende o que você está dizendo. Sim, mas, lamentavelmente, você não está... Como você está papilhando a língua de Doanã? Não. É o que você está dizendo, que essa é a única alternativa que eu sobra. Você não esqueça, a maioria dos índios não trabalha na corção, mas trabalha na base de um permito de trabalho de Doanã. É a dizer, não pode dar para o Doanã a base de um permito de um trabalho rápido. A outra dona fica com uma nota complessa. Não, mas, olá, não se o que a gente não perde de trabalho de um permito de trabalho, porque é uma e dois de trabalho ali, para o almoço não tem que ter de casa. Então, se você me avisa que a gente não precisa de atenção, é assunto aqui, muito cauteloso, porque a gente não vê mais alguém que a gente tem de dentro. Ok, vamos lá para o Doanã, mas tem o seu telefone possível. Bom dia. Não, não está nada. Você está pensando que a hora que 10 para 9 ainda não está trazendo fora de 90? Sim. Se você quiser sair daqui e sair daqui e sair daqui e sair daqui. Ok, bom, 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 bom que precisa... Ok. Bisa, meu, um, coisa. Algo a cambia, feia, ah, assim, que eu não prometo? Algo a cambia dentro do trato de... E do, eu não que o tá abusado? Sim, eu estou... Ok. Obrigado, bom? Obrigado. Bom, Chacho... Essa... Esta, esta... Enfatizar o que me dá pra... Não, não, não... Não, 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 não é comissão só. Não... Não oublie,... Ministério da Justiça... Já acaba da vez com uma investigação penal. Pois, o que eu não vou pra... Então, a nota tá a trobe de conta... Assim é importante para... Para entrar a dor, né, de uma forma organizada, tem um boss, tem um unspreypant, que não é, preocupa bastante tempo com a comunicação que traz a dona, sabe para si o que está sucedendo, está documentando isso aí, está reportando isso aí, por exemplo, se vou mirar, se normalmente me traz... Boa noite. Alô, boa noite? Sim, boa noite. Para me diga mais duro, por favor? Boa noite, com mais maneira sátio e com mais melhor jornada. Cora vai, senhora? Boa noite completamente, eu sou o meu senhor Jorge. Mas agora se não tem que fazer o abuso, não tem todo direito de vida com a gente vai perto. Vão, se não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer. Agora eu vou estar anônimo, vou ter que fazer, mas se eu estou pensando mal, se não está abuso, não tenho medo de guardar. Então, nós não saímos para o direito. Então, nós não ficamos muito amigos. Então, eu digo, eu não estou contendo, mas eu não estou contendo que eu não estou contendo que eu não estou contendo. Eu não estou contendo. Obrigado, obrigado. O que está, Enz? O que está pensando? Eu não estou contendo se você tem abuso contra ele. Não, não sei o que é, mas... Não, guarda-me, e me pide de abo para escutar bom, para não nos notificar de repetição. E o emprego, e tem o caso aqui, é trago, e tem uma responsabilidade própria. Então, essa responsabilidade própria tem que ajudar a autoridade para ajudar. Sim, mas o senhor Jorge não está compreendendo, não está aware da responsabilidade, não está aware. Mas parte da responsabilidade, se a mim vai viver na Holanda, não? Eu preciso conhecer as reglas de nosso país, sim. Eu preciso, ao menos, buscar para ganhar, sabe? O que tem as reglas na laboral, onde eu tenho que funcionar. Agora, eu preciso exigir, por exemplo, se a mim vai viver na Índia, a mim tem que exigir do governo de Índia, para sim, a mim, que está reglando de seu país, que a mim não está nem assim, um esforço, a mim não está nem dando uma indicação com a minha casa que está reglando. Não, eu tenho que ir para a minha casa, não tem que ir para a minha casa, a mim está traga, não está aqui, a mim está aqui com a regla de seu país, que está, para mim está também com a mim, e com a mim, por proteger meu direito, como por sair da vanguarda de meu direito, e para mim está também, quando eu tenho que ir para a minha casa, agora está traga meu direito. A mim está também, se tem organização de um país que representa a gente de uma maneira, a mim, que porta um sindicato, agora se tudo resulta, é que se tem organização de uma pessoa, agora tem responsabilidade própria, agora também você vai para o governo, como se fosse governador, tinha que ir para a minha casa, se tudo resulta, eu também catalogo, agora, nós estamos encargado... Agora nós estamos encargado... Não, mas não tem misturado. Não, mas não tem que ficar. 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 A mim não quero querer, Sr. George, com o levando e tem... O governo não tem a responsabilidade de proteger seus cidadãos, não? Mas naturalmente não tem. Mas você sabe o que é? Mas quando o cidadão sai de frente, o governo não tem que ficar. E não tem que ficar. E não tem que ficar. Nenhum trado não acercar o governo nem por meio de Arbeidzorg nem por meio de direções Arbeidzorg para indicar que tem um problema. Sim, Benoci. Benoci, posso cantar? Basta, Benoci. A minha parte é verdade, e a minha parte é só. Não tem opinião, mas não pode acercar com outros idiomas. Não tem trado, não tem trado. Não tem que ficar, não tem... tá, que ele tinha que ficar. A minha parte é que ele tinha que ficar agora. Mas a minha parte não gostaria, não gostaria. A minha parte é. É o que vai ficar agora? É. o que a gente não está quendo e não Eu vou falar sobre isso. Mas se você não está falando, se você não está falando, como está? Sim, eu tenho... Tanto é que a senhora não indica em verdade a mim não pode estar. Isso é o que eu me pedi. Eu estou falando sobre isso. Você está em uma escola tremenda, mas você não está. Então, não está. Então, o senhor... Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Então, a senhora, a senhora não está me avisando, em vez de ir para a discussão, mas eu compro de algo também. Você vê se tem injustiça, você sente para não se aproximar com injustiça, mas você vê também certos problemas no processo para poder ajudar a gente aqui da injustiça. Então, o que eu amo, então, o que eu amo, posso repetir uma coisa aqui, o que eu amo, quando você sente que tem investigação não está fazendo nada, mas você está dizendo que não está fazendo nada. Não, mas você não está fazendo nada. como se fosse uma investigação, mas você não está fazendo nada. O que eu amo, é que você não está fazendo nada. se eu não está fazendo nada, mas você não está fazendo nada. Mas você não está fazendo nada. Mas você não está fazendo nada. Por exemplo, O negocio que está cumprido cabalmente, com o requisito, a maioria de nós está ok. Mas tem também que não está cumprindo o requisito. Quando você está aqui, você não vai promover. Quando você chega em nós, naturalmente, a gente vai dizer, quem é doente de trabalho está donando uma informação e não sabe o que está tendo a nossa administração. A gente tem um donador de trabalho que está honesto, tem a informação que está dando. Essa visa tem, por exemplo, três índios de serviço, a base de um permit, mas tem as administracións da minha época, mas vão pedir permitas para cinco índios. Pois conta para dois ou três índios, não é? Outro señal que tem um custo de bebê. Antes não sabe mais, 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 e é parte do empleado, não? Uma visa acaba... A que hora de chegar é o abuso? Bom, é o momento e acaba por estar com o inspector de Arbeid necessário para sentir que o homem tem que indicar no Ministério Público, pois o que é que a gente vai dizer agora é que a gente está suficientemente feita para chegar no Ministério Público. E a receita é só isso. A gente não vai dizer que o Ministério Público está fazendo a sua própria investigação. a gente não quer para duas investigações que cruzem o outro, então a gente vai ter que perjudicar para duas investigações que cruzem o outro. A gente não vai dizer que o Ministério Público está fazendo a sua própria investigação. A gente não vai dizer que o Ministério Público está fazendo a sua própria investigação. a gente vai observando a sua própria investigação. A gente não vai dizer que o Ministério Público está fazendo a sua própria investigação. Não sabe se na imigração tem dados com algum indio com uma strangula que mandaram para um português, para um português, nem com o português, para um português e investigação? A imigração não vai ter nada do meu autoridade. Também não tem conexão com a justiça e o Ministério Público, então vai fazer assim? Sim, mas a nossa informação é o que a nossa informação é completamente diferente. Ah, eu não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Na justiça tem uma investigação andando. Eu não posso intervenir do que está acontecendo. A imigração caiu da justiça e não pode intervenir. Ok, mas os dados não têm? Não pode mudar? E portar durante três semanas aqui? Tem comerciantes não? Não tem comerciantes não? Sim, mas esse é o nosso local de NG. Com o que vai vir agora, nós estamos trabalhando. E com a sombra para cada um índio que negociante na índio tem de serviço e que é empleado em nota, um índio de coração, que vem com um índio na trece, mas ter um permito pedir na árvore para as pessoas que possam entrar e não começar com ele. E é permitido, é sempre permitido de um ano. Bom, para eu dar, por exemplo, um outro exemplo, um outro... Não se pediu nem 10 segundos. Ok. Um outro... O que vai acontecer agora aqui? Nós indicamos também. Na turda ou na turda do trabalho índio acaba, entende? Para o futuro, agora eu vou pedir um permito para um extranjero que vem trabalhando o negócio, para botar um permito para um ano. Dê um ano aí. Nós vai exigir, pois a lei já acaba de estipular isso aí. Para eu treinar um ano local, para depois dizer, ah, 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 bom. Não de vir aqui para um permito para um outro ano. Ok. Um contesta cortico. Um contesta cortico. Não. 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 Porque eu vou seguir com o trabalho. Ninguém vai fazer um ano de tempo. identificar-me assim, de forma que nós podemos fazer o uso também de informações. Mas é natural, essa é a nossa responsabilidade para proteger o trado. Mais coisas que nós podemos proteger todos os trados. Você é evidente, não é para você ter palavras, por favor. Bom, eu acho que, em todo caso, eu vejo que nós mesmos técnicos, que nós não vamos single out um grupo, quase que um grupo índio, então, assim como se fosse, e não só tem problema. A pessoa está conhecendo que a nossa própria gente, não é que só, também está abuso do PIB na boca de trabalho. Então, eu não quero discriminar. O ministro que manda a dar um encargo específico para não ignorar outro gremio com esse problema. Então, tem que atender com o Nantur, naturalmente. Nós temos um país novo aqui, nós temos um ministério novo, agora que o ministério novo tem um encargo e terreno novo, e nossa turma, nossa riba, para fazer um serviço mais optimal que possível. Pueblo por ajuda? Sim. Pueblo por ajuda. Expresar o que você vai experimentar no trabalho, busca também contato com o sindicato. Então, se eu vou pôr, então, eu quero que de forma organizar, e muito mais melhor, nós podemos atender com os malignos da nossa comunidade, também os malignos do trabalho, para abusar, não só de indio, mas também de outro gremio. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos nos acompanhar com outra edição de contato. E o programa aqui, eu vou pôr aqui, mas com o outro, é o YouTube, minh, 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 e o Facebook, então, é o Vivo na Holanda, agora aqui, para repetir minh na RTV. Não se esqueça. Tchau, tchau. Olimpia. Run, ride, swim, and gym. Nostra que deriva Caracas vai ver, banda de The Movie Box. Não se esqueça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.